Na raia Bruno Pereira, do Grêmio Nao de Munião Na raia F2, Tião Branco Melecuto, do Grêmio Nao de Munião Na raia F4, Guilherme Rodrigo Santos, da Unisul Na raia F5, Marcos Demoni, da Unisul Na raia F6, Marcos Meira, da Fundação Nadar Na raia F7, Guilherme Ramporto, da Sociedade Ginástica Novo Público Na raia F8, Alain F4, da Asda Na raia F7, Guilherme Rodrigo Santos, da Unisul